Líquido amniótico diminuiu. O que pode estar acontecendo? Eu sou o Dr. Carlos da Clínica Belmed. Durante a gestação, pode ocorrer a diminuição do líquido amniótico, aquele líquido que fica dentro da bolsa onde o bebê fica, que se chama de bolsa de líquido. São várias causas que podem provocar a diminuição desse líquido, que a gente chama de oligo-âmino. A principal causa é a rotura dessa bolsa, a rotura prematura das membranas. Em 50% das vezes, isso pode acontecer. A bolsa onde o bebê fica, ela rompe e esse líquido sai. E ocorre uma diminuição do líquido dentro da bolsa. Outras causas importantes são anomalias cromossômicas, síndrome cromossômica, cerca de 15% dos casos, devido a síndromes cromossômicas. Restrição de crescimento do bebê, que corresponde mais ou menos a 18% dos casos. Infecções como o citomegalovírus e malformações no bebê. Principalmente malformações renais. Ou esse bebê formou o rim e esse rim foi mal formado, ou esse bebê não formou os rins. É aquele bebê que não tem rim. Mas, quando existem patologias renais, malformações renais, esse rim existe, porém, esse rim, ele não tem muita função. Então, o neném, ele não consegue fazer xixi. Ele não urina. E a produção do líquido amniótico depende da urina do bebê. Então, esse líquido vai diminuindo ali dentro da bolsa. Quando o líquido amniótico, a diminuição desse líquido amniótico ocorre já no início da gestação, ali pelo segundo trimestre, o prognóstico não é tão bom. Por quê? Porque a maioria das vezes está relacionada a alguma malformação no bebê. Quando esse líquido diminui lá para o terceiro trimestre, lá para o final da gestação, o prognóstico é melhor. Por quê? Essa mãe, ela já fez vários ultrassons, né? E provavelmente não deve ter identificado nenhuma malformação no bebê. E cerca de... Porque cerca de 10 a 20% das gestações, esse líquido, ele tende a diminuir, geralmente lá para o final da gravidez, sem uma causa aparente. Então, apesar do líquido estar diminuído, essa mãe fez os ultrassons, né? E não foi detectado nenhuma malformação no bebê, o prognóstico é bem melhor, mas isso pode acontecer. Já para o final da gravidez, ali a partir de 37 semanas, começar a diminuição desse líquido amniótico sem uma causa aparente.